eu fiz um joanimo colar do que não acha né eu vou fazer eu vou fazer a rate tá bom só que eu vou fingir que não sumi por meses e vou tentar calma se nada tivesse acontecido esse é um trato entre a gente beleza vamos fingir que nada aconteceu vocês sabem muito bem que aqui no YouTube sempre tô dando pausa eu venho 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 e aí depois eu dou uma pausa porque o meu trabalho na real é lá no Instagram né e no meu plano de assinatura então o meu foco é esse mas eu amo a criar para cá para o YouTube e eu comecei aqui no YouTube colocando os loguinhos inclusive é possível até fazer alguns bem antigos ao tempo já é só que blog não é um tipo de vídeo que a galera daqui vocês não consomem tanto então e o que vocês mais consomem aqui ou que o público mais gosta de ver aqui no canal são tutoriais dos amigos homens não consigo fazer tanto tutorial assim porque tem períodos que eu tô com o meu ombro doendo por exemplo tem tendinite nesse ombro aqui e aí eu tô por exemplo um mês mais ou menos por aí com esse ombro doendo então tem que fazer crochê descansar um pouco e depois fazer crochê novamente entendeu porque meu ombro dói pra caramba nesse dia tava até tomando anti-inflamatório por causa disso é mas hoje eu já acordei muito de boa e já melhorou eu tô sentindo dor então já posso crochê tá tudo novamente falando em crochê tá deixa eu mostrar para vocês o que eu tô preparando para sair aqui no canal e esse mês de novembro nós estamos trabalhando lá no plano de assinatura e no iasha que é um anime nosso muito lindo eu não conheci no iasha que passei eu conhecia porque é um anime clássico antigo e eu cheguei a ver sei lá um dois episódios na tv aberta quando eu era pequena só que minha mãe não deixava a gente ver animes porque era coisa do satanás e não sei o que não sei o que lá então quando eu era pequena por exemplo eu não podia ver naruto a gente via naruto com volume super baixo para poder minha mãe não chegar na sala e pegar a gente vendo mas agora a gente até desencarnou gente era só quando a gente era pequena mesmo e aí como eu falei eu não conseguia ver no iasha então comecei a ver agora porque foi o tema que saiu no plano de assinatura né o plano de assinatura é o seguinte eu a gente tem um grupo no telegram e aí eu boto as enquetes de temas que o pessoal gostaria que tivesse em amigurumi tipo no iasha naruto dragon ball não sei que enfim vários temas e aí a gente faz a votação para dois meses nesse mês a gente fez votação para janeiro e fevereiro do mês que vem só que os temas foram tão acirrados pessoal gostou tanto dos temas que já temos temas confirmados para dizemos janeiro fevereiro e março e a gente sempre faz assim até mesmo para eu ter controle do que vou crochetar nos próximos meses e para vocês também se vocês vão querer assinar no mês ou se vão querer pausar o apoio e voltar só no outro mês né enfim eu acho legal enfim voltando e aí gente eu estou obcecado por no iasha comecei a ver amei o anime é muito bom muito gostosinho o ino yasha é um projeto de homem lindo maravilhoso muito fofo apesar de ser teimoso demais enfim e aí eu fiz os três personagens mais queridos né é na versão minizinha e vai ter tutorial aqui no canal eu não sei se esse vlog vai sair depois do tutorial ou se vai sair antes tô pensando ainda a primeira que eu fiz foi a Kagome muito linda muito fofo eu amei ela e aí o segundo que eu fiz foi no iasha só que ele tá sem o colar porque as minizinhas que eu tenho aqui são muito grandes e não tinha como fazer né ia ficar muito feio e eu fechou maru e ficou muito perfeitinho né gente só que falta a lua que ele tem na testa e aí eu fui malhar inclusive eu tô com né preciso lá tomar um banho porque acabei de chegar na academia e eu comprei a tinta roxa e eu vou poder pintar a lua eu comprei essa tinta roxa bem forte porque se eu quiser misturar com branco deixar mais clarinho se eu quiser misturar com vermelho para dar outra cor eu sei fazer o roxo com a mistura do vermelho azul pouquinho de branco e tal a gente mais dá muito trabalho tem cor assim que eu prefiro comprar a tinta do que ficar fazendo por exemplo eu sempre mantenho no meu estoque branco azul amarelo vermelho eu acho que é só isso e aí eu consigo fazer a preto também e eu consigo fazer a mistura das cores né só que por exemplo roxo é tão difícil de chegar entendeu então eu acho melhor comprar a tinta porque vai durar mas eu não vou usar e aí outras cores também que eu acho mais complicadinha de chegar nas misturas eu comprei também que é um azul clarinho só que é um azul mais pro turquesa né aí tá parecendo mais claro só que aquele é um pouco mais turquesa e verde porque dependendo do tom de verde a gente também é chato então eu gosto de ter bom então eu gosto de ter essas cores assim além das cores primárias então que se chamaram foi a tinta e para não e acha eu comprei essa bolinha aqui porque era bolinha menor que tinha no armarinho daqui só que ainda assim eu achei muito grande e aí eu passei numa lojinha de bijuteria e achei esses colares inclusive eu achei muito lindinho esse daqui queria para mim porém olha o tamanho da minha sanguinha entendeu 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 então eu comprei a branca que na verdade é uma ficha white mais ou menos um cremezinho e a preta para poder fazer o colar do e não e acha né ó deu certinho enfim e aí eu vou desmanchar o colar para poder usar as miçangas e aí acabou me tá completinha né porque ela tem a roupinha bem básica enfim e aí eu tô super apaixonada super 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 ai meu Deus pera muito amorzinho né então meu plano para hoje sendo que hoje já tá quase acabou no dia deixa eu ver a hora aqui ó são quatro e são quatro e dez da tarde então meu plano é fazer o colar do e no e acha gravar né fazer pintura na testa do seu chamar o fazer a lua e aí eu quero editar o tutorial da kagomi para poder sair amanhã vamos ver se eu consigo né porque tem um bom tempo que eu não edito tutorial e eu preciso narrar preciso gravar a introdução que eu ainda não gravei só que como eu acabei de chegar na academia eu acho que eu vou pintar o meu cabelo eu acho que eu vou lá pintar meu cabelo e e aí depois eu vou gravar a introdução da da kagomi e fica editando até a noite eu suscita aqui na minha mesa minha mesa tá uma bagunça um caos de cheio de coisa que eu fiquei gravando tutorial né esse fio aqui a coisa mais gostosinha gente eu até peguei a escovinha né para poder pentear aqui ó na parte do sechumaru aí eu penteei para ficar bem bonitinho outra coisa também que eu quero fazer é editar o tutorial que eu já gravei de como alisar o cabelo da amigurumi quando ele fica assim ó fazer uma espécie de blocagem falsa né como se fosse uma blocagem falsa porque aí o cabelo já tá colado né então eu passo o produto depois que o cabelo já tá no amigurumi enfim vou lá resolver a vida e aqui temos o yuki mimindo na cama de mamãe gente olha o tamanho desse gato o tamanho dessa pancinha aqui muito fofo fiz o retoque do meu cabelo gente eu acho que eu deveria ser ruiva eu deveria nascer com o cabelo assim sabe porque simplesmente combina muito comigo tudo bem que agora aí tá bem escuro tá molhado mas claro essa cor de cabelo é perfeita gente me deu preguiça eu não quero trabalhar depois que eu voltei na academia eu fui pintar meu cabelo e tomar meu banho ai agora tô com muita preguiça gente não quero ficar gravando não até porque eu uso duas luzes tchau eu uso duas luzes bem fortes né e aí não sei se eu quero isso hoje não eu acho que eu vou ficar só editando o vídeo no no notebook mesmo o vídeo da Kagome que vai ser o primeiro que vai sair tô comendo banana com açaí e aveia eu não posso comer nada gelado que doer meu dente mas tem uma reclamação pra fazer porque assim fui comprar açaí nesses dias eu não sou muito de comer açaí mas eu falei ah não tenho vontade de comer açaí gente não se faz mais açaí puro? como é que é? eu vou lá tem açaí com banana açaí com morango açaí com guaraná cadê o açaí com açaí? cadê? simplesmente não tem aí eu comprei o açaí com guaraná mesmo porque o de morango eu já comi não achei tanta graça o de banana se eu quiser eu como a banana e aí botei o guaraná mesmo é gostosinho mas eu queria o açaí com açaí gente cadê o açaí com açaí? eu reclamei porque tava com preguiça dizer terminar de gravar mas eu tô pensando aqui eu acho que eu vou gravar logo pra eu ficar livre tô fazendo a mistura de tinta branca com a tinta roxa pro roxo ficar um pouquinho mais claro e aí pintar a lua na testa do Seixomaru porque pra mim aquilo é um roxo né? e aí eu vou vou pintar aqui rapidinho pra terminar de gravar vou fazer também o colar do Inuyasha né? pra terminar de vez e aí depois eu fico livre amanhã hoje eu quero editar o vídeo da Kagome aí amanhã eu gravo só a introdução boto no vídeo exporto boto no YouTube e aí depois eu vejo o que eu faço porque aí vai ter que editar o deles dois mas eu também quero fazer o... quero começar a fazer os personagens do mês que vem do plano de assinatura que vai ser de arcane né? vai ser a Jinx a Vi e a Akekin né? e de bônus eu vou fazer o Remerdinger porque ele é muito fofinho gente e eu jogava lá o... a... dez anos? quase... não quase que dez anos treze anos mais ou menos treze anos atrás eu jogava quando eu tinha uns quatorze anos por aí quatorze é uns quinze vão me dizer aí ai gente doze doze anos mais ou menos doze anos atrás enfim aí eu jogava e eu era Man e Jinx e Remerdinger era os que eu mais sabia jogar de resto eu não sabia jogar nada e aí ver eles dois na série me deixou tão nostálgica gente tão nostálgica e eu falei ai eu quero muito fazer sabe? aí o plano de assinatura são três personagens por mês só que no ano passado em dezembro eu fiz uma receita bônus de presente de natal tipo eu acho legal né é um presente de natal que eu posso dar para os assinantes e aí esse ano eu quero fazer a mesma coisa eu quero fazer uma receita de presente de natal e essa receita vai ser do Remerdinger e aí eu já fiz uma cabecinha ó agora tem que colocar os olhos bordar fazer o cabelo e aí amanhã eu acho que eu vou ficar fazendo luz nossa é impressionante a qualidade que fica o vídeo depois que eu ligo as luzes e olha que eu botei duas luzes no ventilador de teto que tem aqui e ainda assim fica escuro mas aí gente foi só tô ligar as duas lâmpadas essas lâmpadas são muito fortes essa daqui é de 20 se eu não me engano e essa daqui é de 12 eu queria botar de 20 aqui também pra poder ficar bem iluminado sabe? a mesa mas sei lá não comprei porque eu achei que a que tava aqui já era de 20 entendeu? aí eu fiquei ah depois eu compro então aí mês que vem eu compro a de 12 tá me ajudando então tá bom vou terminar de gravar e aí não vai ter como mostrar pra vocês porque eu gravo pelo celular tudo eu faço pelo celular então depois que estiverem prontinhos eu mostro tá? Oi galeras outro dia ontem eu nem consegui editar o vídeo porque como eu falei que eu tava bem cansada e eu fiquei com sono fui dormir mas antes eu terminei de gravar né? pintei a luazinha e também fiz o o colar do Ino Yasha e aí agora eu vou editar o vídeo são 11 horas da manhã já fui na academia já voltei já tomei meu banho já fiz os negócios que eu deveria fazer e aí agora vou ficar editando o vídeo pra mais tarde tentar liberar hoje ainda não sei se eu consigo mas acho que sim vamos ver e aí eu tô editando o vídeo aqui E aí eu percebi que toda hora na gravação Eu boto a mão assim na mesa Limpando a mesa Porque Tá dando formiga na minha casa Eu não sei como E aí Todos os nomes que eu tava deixando aqui na mesa Aparecia formiga Enfim Aí tô eu gravando Aqui nessa outra mesinha E ficava aparecendo formiga E eu tô dando Passando a mão Pra tirar formiga Beleza, eu pensei o que? Ah, eu vou só Parar de deixar o novelo aqui na minha mesa Porque não vai dar mais formiga, né? Tudo bem Aí eu abro o armário Que eu deixo aqui do lado Que eu só guardo novelo Gente, é só novelo, não tem mais nada lá E tá com formiga Fizeram formigueiro Dentro de um novelo Do amigo rumi Lacrado Como? Como que as formigas fizeram isso? E aí eu tô vendo o vídeo aqui E eu fico rindo Porque toda hora Tô eu lá Passando a mão Tirando a formiga Gente, eu terminei de editar O vídeo Olha só Ficou com 43 minutos Sem É o término, né? E sem a introdução De eu falando O material e tal Ficou assim Demorei pra caramba Mas é isso Tá pronto Eu ia gravar a introdução Hoje Porém Eu não sei o que tá acontecendo Desde ontem Tô com uma dor de cabeça chatinha Aí hoje Eu fiquei o dia inteiro Na frente do computador Praticamente E aí Me deu uma dorzinha Chata assim Nos olhos, né? Enfim Amanhã Eu vou gravar a introdução Bem rapidinho De manhã mesmo Já bota Minha esporte E tá tudo ok Bom dia Tudo bom com vocês? Hoje eu não fui pra academia Porque Tava com falta de água Aqui onde eu moro Desde ontem Tô fazendo alguma manutenção E aí eu não fui, né? Porque aí Como é que eu vou voltar E tomar banho? Não tem como Mas Como vocês podem ver Estou Maquiada Praticamente Só blush e batom E E aí eu tava Gravando a introdução Dos vídeos Dos personagens, né? Agora eu vou Só colocar Ali E exportar O vídeo da Kagome E finalmente O tutorial vai sair hoje Acho que mais tarde Eu vou Começar a editar O próximo vídeo Que vai ser do Inuyasha também Gente, eu queria mostrar Pra vocês O negócio que eu tô fazendo Nas minhas horas vagas De crochê Eu não fiz um junimo Eu não sei se eu já mostrei aqui Em algum vlog Que eu jogo Estargio Valley, né? O bem que tem alguns meses Já que eu não tô jogando Pela quantidade de trabalho Que eu tenho Pra fazer Na hora vaga eu fico tipo Ai, eu vou dormir? Então eu vou dormir? Mas Eu tô com muita saudade Eu quero fazer uma nova fazenda Lá pra mim E aí eu tinha Um restinho Desse fio aqui Pelúcia Que é Amigo Love Pelúcia Eu só tinha esse pedacinho Então eu resolvi fazer Uma bolinha E aí dessa bolinha Eu fiz um junimo E eu achei tão fofinho Se vocês querem Se vocês querem A receitinha deles Porque aí eu trago Tutorial aqui também, né? Não sei Vai que E outra coisa Que eu tava pensando Eu tô adorando Fazer esses bonequinhos Pequenininhos E aí eu pensei Em talvez Fazer os bonequinhos Pequenininhos Dos personagens De Starge O que vocês acham? Me contem aí também Se vocês gostam De jogar Starge Valley Eu não sou muito Fã de jogos Eu não tenho Costume de jogar Mas Starge Valley É muito queridinho E eu gosto Então eu tô Pensando Em talvez Fazer É, não sei Me contem aí Se vocês querem ou não O Sushi Tá querendo que eu Abra a porta Aqui pra ele? Dá oi Dá oi Sushi Não? Gente, o tamanho Dessa pancinha Bom E além disso Eu também fiz A galinhazinha Opa Eu peguei uma receita Que eu achei No Hagrid Tinha uma galinhazinha E aí eu fiz E eu fiquei Nossa, isso daqui É tão galinha de estágio Vale, sabe? Só que essa daqui Eu não posso ensinar Claramente Porque Essa daqui Já é uma receita De uma Outra artesã Inclusive É uma artesã gringa Mas Eu gostei tanto Que eu tô pensando Em talvez fazer Um modelinho Assim De galinha Só que com asa Para fazer as galinhazinhas De estargio Vale Os patinhos E tal E como eu tinha falado Antes também Que eu queria fazer Terminar essa cabecinha Para começar O projeto do mês que vem Eu acho Eu acho que Assim que eu terminar De exportar o vídeo Eu vou fazer Mais uma ou duas Cabeças Dessa E aí sim Depois Eu vou começar A editar O vídeo Tutorial Do Luia Que acha Tá Então é isso Vamos acompanhando Aí o dia Pronto gente Coloquei o vídeo Para exportar São 1h46 Agora eu vou parar Para almoçar E depois eu volto Para trabalhar Novamente Coloquei aqui Me deem Visualizações Por favor Porque eu demorei Muito tempo Gravando isso Inclusive gente Chegamos em 12 mil Inscritos Esse mês Estou muito feliz Obrigada por Cada pessoa Que está aqui Me incentivando Vendo os vídeos Fazendo os amigurumis Eu acho Tão apaixonante Isso Sabe Eu realmente Gosto muito De fazer E eu gosto Muito de ver Os amigurumis Que vocês fazem Com os meus vídeos Também Inclusive Calma gente Eu estou recebendo Muito, muito, muito Mensagem Pedindo A Nana Eu vou fazer Eu vou fazer A HAT Tá bom Só que Deixa eu terminar Primeiro Todos os De No Yasha Aí depois Eu vou fazer A HAT Bom Vocês sabem Que eu sou Fã de Nana Só que gente Eu tenho Um certo Que assim Com a HAT Porque Para mim Gente Meu Deus Ela só fez Escolhas Erradas Na vida dela Tudo bem Que na vida real Todo mundo Faz escolhas Erradas Mas Ai gente Nossa Só decepção Então Por isso Que eu não fiz Ela até agora Porque Eu amo Ela Ela é muito Fofa E ela junto Com a Nana Ela usar Que são Perfeitas Mas A HAT Ela faz Tantas Coisas Sabe Que eu fico Perguntando Por que você fez isso Por que você fez isso Enfim Mas eu vou fazer Eu vou trazer o tutorial Tá bom Então é isso Eu acho que vou encerrar o vlog Por aqui mesmo Até o próximo vlog Um beijinho Pra vocês